e fala viajantes aventureiros então estamos mostrando aí mais uma cidade vale real daqui do rio grande do sul vou mostrar para vocês um pouco da decoração do natal e essa br aqui ó essa br aqui a br 452 e agora são oito horas falta 20 graus aqui deixa eu mostrar para vocês o dia 24 do 11 hoje hoje 20 graus e olha só que lindas plantas e essa br aqui ó é a br 452 do rio grande do sul e aqui é o vale real tá vendo ali vale real então assim olha que lindo esse cenário aqui ó eu acho muito top e eu vou mostrar para vocês um pouco da decoração daqui do vale real para vocês conhecerem junto comigo então aqui é um pouco da decoração pessoal estão montando ainda olha só tem um letreiro enorme aqui na cidade feliz natal sei se vocês estão vendo eles estão finalizando ainda estão colocando ali ó eu acho mais legal essas plantas aqui sabe olha só e daí eu vou mostrar mais ali estão começando mas assim já dá para mais ou menos vocês terem uma noção como tá ficando olha só olha só que legal é a cidade é pequena né ali a casa do artesão ali tem um papai noel olha que legal e acabamos a colega acabando de informar aqui que essa aqui é a casa do papai noel então vem conhecer junto com nós aqui olha aqui olha que legal olha que legal que legal né essa aqui é a casa do papai noel e olha a decoração que legal olha o detalhe das plantas que lindo e como eu via falado é enorme aqui ó tem um estacionamento ao lado aqui eu não sei se e se tem apoio para motorhome e tal só tem que ter um estacionamento enorme aqui que esse aqui é o lado não sei se vocês estão vendo aqui ó muito grande e a minha direita aqui agora vai para a cidade centro do caixinhas do sul e eu vou mostrar aqui melhor a placa para vocês e aí estamos em frente a placa agora aqui ó na minha direita aqui vai para a cidade de caixinhas do sul pela br BR-452 na minha esquerda aqui vai para a cidade de Feliz pela BR-452 então é isso ali foi eu não estava filmando para vocês tá vendo o nome vale real e ali foi aquelas plantinhas ali ó e é isso tá ficando muito bacana a decoração e aqui foi eu não estava filmando para vocês olha que legal e ali é a casa do papai noel que vocês acabaram de conhecer junto conosco então muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo se vocês gostaram deixe comentário deixa o like e até a próxima e aí 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 e aí